Fala pessoal, estamos aqui de volta com a nossa série Eu Sei O Que Vocês Fizeram no sábado passado e hoje nós temos uma notícia triste e uma notícia feliz. A notícia triste é que chegamos no último episódio dessa série, mas aí nós temos a notícia feliz que é essa série vai ser renovada para a segunda temporada. Então sim, nós vamos fazer a segunda temporada, que eu sei que vocês eram no sábado passado, e eu e o Breno, nós já estamos de olho nos comentários de vocês para decidir a franquia de horror que nós vamos falar na segunda temporada, não é mesmo, Breno? Com certeza, a gente está aqui conversando, matutando, vendo os comentários de vocês, viu? E aproveitem e continuem comentando, viu galera? Porque esse é o último episódio, então assim, coloquem aqui qual vocês querem ver para a segunda temporada, que a gente obviamente vai trazer para vocês. Isso mesmo, e hoje, como é o encerramento dessa primeira temporada, nós precisamos fazer o ranking dos filmes, né? Desses seis filmes que eu e o Breno somos apaixonados e a gente vai agora rankear. E antes de iniciarmos, eu quero, Breno, agradecer muito, né, por você ter gravado comigo essa série. Foi uma ótima decisão dos nossos canais se unirem para fazer essa série que eu achei muito legal. E foi gostoso revisitar os filmes e discutir com você. Você é uma enciclopédia da franquia Pânico. Eu sou fã da franquia, gosto muito, mas você é uma enciclopédia. Foi uma delícia gravar com você. Muito obrigado aí por essa jornada e que venha segunda, terceira, quarta temporada. Ah, eu que agradeço também pela parceria que a gente está fazendo, pela amizade que a gente tem também, de poder gravar juntos, poder dividir esse momento também com alguém que gosta muito, que também é muito fã, que entende bastante da franquia. É muito legal ver opiniões diferentes, a gente debater, comentar e mudarmos as nossas opiniões também, reavaliarmos, né? Acho que é muito enriquecedor para nós dois e estou muito feliz com essa parceria, com esses vídeos. E ainda bem que a galera também gostou e que a gente vai continuar fazendo mais e mais e mais. E fiquei muito feliz. É uma honra. É uma honra. Então, galera, esse é o último episódio. Então, obviamente, a gente tem que encerrar com chave de ouro. E a gente vai passar praticamente por tudo o que fizemos nesses oito episódios anteriores, né? E ali, então, nós vamos pegar todos os quesitos que nós avaliamos bem detalhadamente em cada vídeo, em cada episódio. E agora a gente vai pegar exatamente tudo aquilo que a gente já falou e vamos colocar nessas categorias e vamos avaliar de filmes, né? Do melhor ao pior. Será que temos pior ou será que temos o mais fraco? Fica aí, né? Mas nessas categorias, então, a gente vai fazer um ranking mesmo de aberturas. Qual a melhor abertura? Qual a abertura realmente icônica? Qual a abertura que vai até os dias de hoje? Qual é a abertura mais fraca que a gente acha? Então, a gente vai fazer um ranking de filme por filme nessas categorias. Depois a gente também tem as mortes, né? Qual filme tem as melhores mortes? Tem as mortes mais violentas? E qual filme tem as mortes mais fracas? E passando filme por filme pra gente poder fazer esse ranqueamento. Depois também temos os Ghost Faces, né? Dos melhores aos piores ou aos mais fracos. Qual que a gente gosta mais? Qual que é realmente icônico maravilhoso? Qual que é aquele que é meio fraquinho ali? Que podia ter melhorado mais? Depois também a gente passa pelos personagens. Sabemos que a franquia Pânico, né? Tem vários personagens maravilhosos. Mas também tem aqueles personagens que a gente fala um cringe. Depois, obviamente, o suspense é uma parte muito importante na franquia Pânico. Que é uma franquia de terror, né? Então a gente vai avaliar também qual filme que tem mais suspense, tem mais tensão, que deixou a gente mais aflito, que tem mais cena de perseguição, que realmente te deixa ali, né? Assim, tenso no sofá. E qual aquele que é mais gramático, é mais Scooby-Doo, ou é mais ficção científica. E no final, obviamente, a gente vai entrar num consenso e fazer o nosso ranking aqui da franquia Pânico, filme por filme, dos seis filmes até o momento. E sabemos que o site vai ser lançado em breve. E essas são as nossas categorias pra encerrarmos com o Chave de Ouro. Claro que, basicamente, aqui nessas categorias, nós já tivemos vídeos específicos sobre cada uma delas. Praticamente as aberturas, as mortes, os gols feios, personagens. Podem ir assistindo, maratonando, pra vocês saberem exatamente o que nós falamos dessas categorias em específico, né? Vamos iniciar, então, com as aberturas? É isso? Aberturas. Então, vamos começar. Vamos começar do pior pro melhor. Ah, vamos do pior pro melhor? Pra ver o que acontece. Ai, ai. Qual a pior abertura? Olha, a pior abertura, eu acho que é de Pânico 3. Embora eu goste, tenho um carinho nostálgico por ele, né? Foi o primeiro filme da franquia que eu assisti. Assisti ele por muito tempo, até conheceu os outros dois e tal. Mas a abertura, pra mim, ela é a mais fraca da franquia. É, eu concordo, realmente. Acho que é uma abertura que a gente até esquece um pouco dos elementos e acho que não tem tanto impacto, assim, na história, né? Porque as outras aberturas dos filmes, eles têm um grande impacto no que vai vir a seguir. Agora, a morte do Colton e a morte da Christine não tem tanto impacto, principalmente ali no decorrer da narrativa dos filmes, né? E ali também são dois personagens que a gente já analisou bastante, que são bem fraquinhos e tudo mais. Não tem aquele suspense que te deixa aflito. Sim. Então não tem realmente uma coisa muito memorável, né? A abertura. E a questão também do... do modelador de voz, eu acho que tira completamente a questão do suspense também. Fica uma coisa muito fantasiosa. que tira aquela coisa da realidade, aquilo realmente crível, né? A motivação dessa abertura é meio estranha, porque o Ghostface foi na pessoa errada pra tentar chegar até a Sidney. O Cotton seria a última pessoa que saberia a localização da Sidney, que teria o telefone dela. Ele tinha que ter... Se a ideia era conseguir encontrar a Sidney, ele tinha que iniciar com o Dewey, por exemplo, a cena de abertura, ou algum personagem mais próximo dela, né? De repente a Gay, ou não sei. Mas o Cotton... Ghostface errou aí, né? Tentar extrair dele essa informação. Não faz sentido, né? Sendo que o Dewey tava do lado dele o tempo inteiro, né? Então, assim, não faz sentido eu querer o Cotton. E eu acho que a questão também é que a gente não cria um laço, pelo menos no meu ponto de vista, eu não cria um laço muito próximo ao Cotton, de realmente me importar tanto de que ele morreu, ou importar com o que vai acontecer com ele, sabe? Porque o primeiro, a gente cria um laço com a Casey, o sofrimento dela, a Maureen também, a gente vai criando um laço com ela ali rapidamente. E o Cotton, por mais que ele tenha parecido em mais filmes antes da sua morte, é um personagem que a gente... Que pelo menos eu tenho um pouquinho de ranço dele às vezes, sabe? É, ele não é legal, ele não é tão agradável assim, né? É. Eu, pelo menos, não me conectei com ele. Olha só que coisa interessante, porque ele apareceu em dois filmes, como você falou. Pois é. Agora, as outras, elas só apareceram ali pela primeira vez, né? Cada um em seu filme. E mesmo assim, eu me preocupei mais pela segurança delas do que com o Cotton. Exatamente. Ele não me fisgou, assim. E logo depois, então... Agora começa a ficar difícil, porque vai entrar num funil, né? Vai vir muito... Vai funilando cada vez mais, e ele fica mais difícil a gente decidir. Mas eu acho, no meu ponto de vista de abertura, eu acho o Pânico 4. Porque é aquela questão, né? A Morni com a Jane, a gente também não crê exatamente um grande laço em relação a elas. A Morni, ela morre muito rápido em off. A Jane tem aquela ligação um pouco cringe. A cena da morte dela também, a gente analisou bastante também, é muito cringe, né? Ah, é puxada. E ali, realmente, ela gritando. Eu acho ela um personagem um pouco cringe, na verdade. Então, eu realmente não gosto muito. Se fosse a abertura original... Nossa! Aí, mudaria de figura, né? Eu acho também. Eu gosto... Engraçado, eu não gosto da cena real do filme, mas eu gosto da brincadeira com as aberturas de facada. Né? Quando você acha que é o filme, né? Quando você assiste a primeira vez, você não sabe que é uma brincadeira com o Steb. Você acha que é o filme que já está começando. Esquetes, né? Digamos assim. E quando chega na verdadeira, você já passou por tanta coisa, que é você falar... Tá, mais uma então, bora. Será que é verdade agora? E ali, vai perdendo um pouco de impacto, né? Por mais que seja extremamente criativo e legal, assim, que realmente tenha esse elemento de surpresa, né? Na hora que você vai reassistindo, aí você vê que realmente vai diluindo um pouco o impacto da cena. Ao invés de construir um suspense durante muito tempo, aí vai e corta. Vai e corta. E vai de novo. E ali, encrega no final. Sim. E justamente por isso, a cena oficial tinha que ser mais brutal do que as outras. Ela tinha que ser a maior. E ela não. Ela meio que ficou escondida no meio dessa brincadeira, né? Você lembra mais das brincadeiras, dessas esquetes, do que da cena oficial. A cena que foi cortada era bem melhor. Eu não sei por que eles mudaram. Muito melhor. Porque eles queriam colocar uma ligação na abertura. Ah, mas já teve. Ah! Pois é. E Pânico 2, então, teve. Foi ótima. Exatamente. Aí Pânico 3 teve como o modelador de voz, aí você agora poderia não usar, que tá tudo bem. Você já tinha brincado com isso antes, com o Stev, já que teve a ligação. É, eles queriam colocar a ligação e queriam dar uma motivação para as duas morrerem para colocar a questão da Jenny ser a amante do Trevor. Então eu colocaria ela como segunda mais fraquinha aí. Eu acho que eu tenho uma que eu colocaria, talvez. Ah, qual? É curioso. Pânico 5. Pânico 5? Sério? Eu acho que eu colocaria Pânico 5. Por quê? Eu acho a cena muito boa, né? Tem um ótimo suspense, uma ótima construção, uma ótima atuação, te deixa extremamente tenso. Porém, eu acho que também tem aquele fator de que se a gente não tivesse a da Casey, a gente não teria a da Tara. Então é um pouco de uma recriação de algo que já foi anteriormente. Então a gente vê vários elementos iguais ao primeiro filme, por mais que tenha algumas questões legais sobre o cuir de Steb e tudo mais. Só que eu acho que por termos a da Casey antes, que é a topzera ali de tudo, né? E como essa meio que uma recriação dos elementos do primeiro, faltou talvez um quesito criatividade nessa parte, sim. mas é uma cena muito boa, deixando bem claro que eu amo, adoro, maravilhosa, perfeita, incrível, mas por ser mais ou menos uma recriação da primeira, não traz muitos elementos e sim surpreendentes, só no final, que ela não morre, no final das contas, né? Mas por conta disso mesmo. Tá, é, eu não achei que fôssemos usar ela agora, porque eu amo o Pânico 5, eu adoro a cena de abertura, e eu concordo com essa parte que ele está recriando uma cena que já se tornou icônica, né? Que é a cena do primeiro filme e tal, mas eu entendo a necessidade dela existir nesse, sabe? Eu sei que é pra atualizar, porque é como se eles pegassem a cena lá de 96 e modernizasse pra hoje. E o que uma pessoa com celular, com internet faria? Então, ter que responder um quiz? Eu vou abrir meu celular, vou olhar rapidinho ali as informações, tem aquele estranhamento de atender o telefone fixo, tipo, meu, quem tá me ligando? Você percebe que aquele telefone fixo só deve estar empoeirado, que ninguém atende, é tipo, só tem porque tava no plano da NET você poder incluir o telefone fixo. Ai, eu gosto toda dessa cena, Breno. Eu também gosto. Eu acho ela tão... Ai, eu acho a Gina Ortega incrível, eu amo a Gina Ortega. E ela, é brutal, aí tem aquela brincadeira com a porta do aplicativo de você trancar e destrancar, e ela é desesperada. Mas, é como a gente falou, agora vai ficando difícil. todas, por mais que a gente coloque agora, a gente gosta da cena, né? É mais por uma questão de escolher, né? É só escolhas, né? Porque, assim, todas são maravilhosas, se a gente pudesse colocar todas ali juntas, com certeza. Mas, infelizmente, a gente tem que escolher, e aí a gente tem que ser um pouco mais criterioso, né? E aí pegar uma coisinha pequenininha ali, que faria a diferença de não ser igual a outra que tá ali no outro ranking, assim, né? Então, é complicado. Mas, assim, claro que, o que você acha? Eu colocaria Pânico 5, mas você pode pensar, não acho que seja Pânico 5, eu acho que seja tal. A cena é maravilhosa. Então, por isso que a gente tem que pegar um negocinho, assim, sabe? Pequenininho, pra a gente conseguir fazer. Porque senão fica muito difícil, né? Porque são incríveis. Isso não ameniza de que o 5 é maravilhoso, né? Então, assim, realmente a gente tem que fazer um ranking, não tem jeito, mas... E o próximo a gente colocaria, talvez... Aí a gente tem, então, mais três. Pânico 1, Pânico 6 e o 2. A gente já vai entrar com o 2? Ou a gente vai pra Pânico 6? Eu tô entre... Pânico 6... É Pânico 1? Gente, não. Pelo amor de Deus, é... Mas Pânico 2... Ai, mas é que ele é tão criativo. É que aqui nós tem uma coisa legal, porque Pânico 6 e Pânico 2, eles têm a mesma proposta de ser inusitado. Eu só acho que ela ela tá segura, porque ela tá em público, tipo, ai, alguém vai me ajudar. Então tá tudo bem. Não, não, não. É mais fácil alguém te ajalar na sua casa, de repente, aparecer um entregador de pizza pra que salvar, porque errou o endereço e foi parar na sua casa, do que aqui, no caso, numa cidade de Nova York, onde tudo acontece ao mesmo tempo, no meio do Halloween. Então tá todo mundo meio fantasiado, meio bêbado. E no cinema, que é um cinema muito caótico, de Pânico 2, que eu não conseguiria ficar nessa sala por mais de dois minutos. Porém, eu acho que Pânico 2 tem a morte do Phil, quebrada, eu colocar em uma guia. Ou dois, né? O 6, ele faz um mix, né, de vários, assim, se a gente for parar pra pensar, né? A gente tem a ligação, a gente tem o público, a gente tem um local ali e tal, né? E, então, eu acho muito, muito bom. Muito bom. E tem a revelação do Ghostface, né? Que é a primeira coisa que aconteceu na franquia. A primeira vez que aconteceu na franquia, né? Ele traz algo que realmente é extremamente inesperado. Então a gente coloca o 2, o 6, Ah, essa abertura. Não tem como. É incrível. Isso é um estudo. Você estuda criação do suspense. Isso é cinema. É cinema. Você olha e fala, isso é cinema, gente. Isso aqui. Aí, como eu queria ter assistido o primeiro Pânico no cinema, sabe? Ah, isso é incrível. Entendendo como eu entendo de filme hoje, gostando do terror como eu gosto hoje. Nossa, eu acho que eu ia explodir no cinema. Nossa, é maravilhoso. E tem um elemento surpresa também da época que todo mundo achou que Drew Barrymore ia ser protagonista. No final das contas, não foi protagonista. E foi um grande choque pra aquela época, né? Gente, toda a construção do suspense dessa cena é simplesmente fantástica. é cinema mesmo. Se você quer estudar construção de suspense, clímax de uma cena, entregar tudo, é isso. Atuação. Atuação. A direção. É simplesmente fantástico que você vê realmente o grande empenho que eles tiveram pra trazer algo desse tipo. E aí você vê que os outros filmes de terror começaram a fazer várias mostras de abertura também pra poder colocar isso. você pode perceber que acabou virando uma coisa que um clichêzinho, né? De filmes de terror logo em seguida. E virou, obviamente, a regra da própria franquia ter uma morte de abertura gigante com um ator ou uma crise que eram realmente relamados na época. Os pais chegando em casa. Esse momento, né? Que ela poderia ser a salva, né? Pelos pais. Ela não consegue gritar pra poder ser salva. Não consegue, né? E ali ela está ali na iminência da salvação ali dela mas infelizmente acaba morrendo no final das contas, né? Foi isso que eu falo que eu queria ter assistido esse filme com a mentalidade que eu tenho hoje naquela época porque eu queria ver a reação das pessoas no cinema quando eles viram a Drew Barrymore morrendo. Aí como eu queria ter visto isso. Ai que pena que não tem imagens desses reacts da época. Ai, pois é. Nossa. Imagina. Marcou. Marcou a carreira dela também. Ela é muito grata. Achei muito feliz. Achei tão bonitinho, sabe? Porque geralmente esses atores quando ficam grandes etc. Às vezes até falam Ai, filme de terror. Não. Sabe? Finge que nem fiz. Mas ela não. Ela tem amor. Ela tem carinho. Ela fala nisso até hoje. Sabe? Eu acho isso muito legal que ela reconhece. E eu vi que ela falou ela tem um programa dela, né? Tem. Um show dela e ela falou que o único arrependimento é que ela queria estar nas sequências porque ela não sabia que seria tão grandioso. Você viu o vídeo que ela fez também? recentemente quando acho que foi quando lançou o quinto, acho o filme ela fez assim e se que esse pé que eu tivesse sobrevivido com que ela volta coloca a peruquinha dela de novo eu achei incrível incrível pra categoria das mortes As mortes e aí a gente vai elencar então começando do pior, né? Pelo jeito Ai, ai Ai, Pânico 3, gente Sorry Ai, ai Ai, ai, ai por vários fatores eu gosto eu gosto de Pânico 3 mas quando a gente para pra destrinchar Pânico 3 você percebe que tem muitos problemas não são mortes criativas tem aquela do fax que eu acho horrorosa aquilo pra mim destrói sabe? E realmente os personagens são muito esquecíveis, né? A gente até comentou sobre isso que eles não tem exatamente aquele grande desenvolvimento as atuações também são um pouco camp e ali eles ficam meio que cringe demais assim e você fala nossa, morre logo sabe? Você realmente cria aquele envolvimento emocional com o personagem pra você se importar com a morte dele por mais que a gente saiba que obviamente eles vão morrer às vezes a gente fica triste, né? Poxa, eu sei que vai morrer mas não quer que morresse mas é que você fala ok, morreu o próximo sabe? E realmente não tem tanta violência assim igual os outros filmes não tem tanto gore e etc a gente sabe por quê por conta do que aconteceu na época mas eu acho que faltou realmente esse elemento sabe? De algo mais criativo de algo mais gore de algo realmente que faz a gente ficar assim caramba que maneiro que isso aqui, sabe? E acaba sendo esquecido e o tempo levou, né? Os próprios personagens se o tempo leva os personagens e o tempo leva as mortes deles também juntos então não, pior é do segurança também, né? que ele tem a frigideira ai, do segurança ai, meu Deus do céu ridículo aquela cena parece todo mundo em pânico não parece pânico sabe? essa cena ai, do segurança e ele andando depois com a faca criativa legal é a da Jennifer a da Jennifer é a da Jennifer é a mais interessante a que realmente dá um suspense porque ela tem aquela perseguição nos vigros o Dewey tentando salvar ela né? e ele não consegue eu acho que é mais assim que a gente pensa pessoa morre de pânico e essa é a primeira que vem na minha cabeça é, e pior que não é nem essa que vem a do fax porque eu odeio aí eu acabo pensando na do fax ai que você viu o corpo lá do Tom você vai pensando pior, logo te caga, né? é, eu lembro do Tom explodindo naquela cena me doem mas a gente pelo menos temos que agradecer ao Wes Craven se a gente teve o mínimo de morte o mínimo de sangue foi por conta dele porque o filme era pra ser zero zero de tudo as mortes quase não aparecendo ele falou que ia abandonar o projeto ameaçou abandonar e aí eles colocaram um pouquinho por conta de Wes Craven então obrigado Wes Craven por pelo menos entregar alguma coisa se você não quer a questão da violência adia o filme eu também acho concordo mas não ficou nessa coisa tem que lançar na virada do milênio pra isso e aquilo não gente não tem necessidade daí o filme enfrentou vários problemas o Kevin Williams não conseguiu voltar e ali a a Neve Campbell também tinha agenda apertada ou seja tudo deu errado gente adia simples mas não exato é só adiar o negócio agora também ficou difícil agora ficou complicado olha se a gente for pensar em quantidade a gente tem Pânico e Pânico 5 que são os filmes que tem menos mortes mas são legais eu colocaria Pânico 6 o elenco principal completamente protegido ninguém morreu o quarteto top a Gale e a Sidney que não apareceu mas ela existe aqui nesse universo nenhum dos seis saíram prejudicados quer dizer ficaram prejudicados mas não saíram mortes matou muitos personagens who personagens que nem tem nome os caras por mais que as mortes sejam boas a gente tem aquelas três mortes na bodega que ninguém se importa aquele cara na banheira que morreu o namorado da Gale também enfim então a gente teve muitas mortes de pessoas aleatórias e do elenco mesmo novo a gente só tem a da Anika que é maravilhosa e do terapeuta da Sam a do Chad seria incrível né mas cai confuso esse eu entendo a lógica de Pânico 6 o pessoal pode até falar mas tem várias mortes tem gente claro todos tem aqui mas se elas são realmente criativas boas impactantes até com a história e se mudam realmente se é que mata um personagem importante será que as mortes tem impacto até hoje não tem porque mata só pessoas aleatórias então assim além da da Anika né que tá mais inserida no grupo de amigos namorada da Mindy é a única morte realmente grandiosa né assim que a gente tem realmente ali em Pânico 6 por mais que as mortes sejam realmente extremamente brutais né tenham suspense mas realmente de impacto assim a gente não tem bastante assim de personagens principais né aquela do Chad não tem explicação gente ele quer que ter morrido sim né não que é como pois é e falando que esse Ghostface era diferente né todo o marketing em relação a isso né ah esse aqui é o mais brutal é o mais violento é imparável aí o Ghostface pega uma arma né que mata com um rifle o que a gente não vê na franquia a gente só vê uma arma no final do filme e aí ok fala caramba legal e tal mas assim realmente são esses personagens tão relevantes assim pra franquia né com certeza aquele ataque da Mindy no metrô eu acho muito boa a cena e tal ótimo mas se o Ghostface quisesse matar ela ali mesmo ele tinha pegado aquela patinha subido com aquilo vrá chegar até a garganta dela aí não tinha como sobreviver acabou imagina a garganta e tá tudo certo não imagina a cena o metrô parando porque teve um assassinato e aí o pessoal sai do outro vagão pra ver a morte dela se ele é bem mais impactante do que ela sobrevivendo aham mas é aquilo que você falou né no vídeo anterior também esfaqueou a barriga sobreviveu esfaqueou a barriga sobreviveu é todo né a Cine foi esfaqueada 200 vezes a barriga enfim tá vivíssima eu acho que a Cine ela tem ela não leva mais ponto colocar um zíper que aí toda vez quando ela vê que ela vai ser esfaqueada ela abre o zíper já encaixa a faca ali quando queira ela já fecha o zíper porque é sempre no mesmo lugar que a Cine é esfaqueada eu fazia igual ao desenho do pica-pau sabe colocava um negócio aqui de metal aí quando enfiava a faca foi assim sim tipo um colê que é a prova de facas apenas isso é eu andava de arramadugas já aqui no abdômen sabe agora mas pânico com faca também só tem duas bem realmente muito muito boas a da Olivia e a da Rebecca a dos policiais também nossa não calma tem a dos policiais é verdade tem a da Perkins tem a da Perkins F Bruce Willis pronto também parece todo mundo em pânico porque é muito comédia para uma morte gente com certeza agora me irritou você lembrou dessa me irritou pânico 4 a da Olivia é incrível para mim uma das melhores se a gente isolasse ela ela estava assim é maravilhosa mas o conjunto da obra é que dá uma quebrada aí até a primeira morte do filme a outra uma você não vê morrer é você falando é muita covardia também não mostrar a pessoa morrer em filme slasher gente não mata fora da câmera é slasher né é slasher gente ah mas eu acho muito violento então assiste que é outro gênero eu acho que o filme ele tem que assumir o que ele é mas é slasher bota uma classificação indicativa alta e bota o sangue correr então aí eu colocaria agora pensando acho que pânico 4 aí eu tô aqui pensando também pânico 5 as mortes pânico 5 são boas hein não são incríveis são ótimas boas adoro as de pânico 2 pânico 5 tá bom estamos extremamente suspense que isso porque a do rango é muito boa é nossa no meio ali do a do rango é corajoso demais esse eu acho que o gol do rango está mais corajoso do até mesmo dos 6 hein porque ela tá aqui em público tá nem aí é a da sissy também incrível a da sissy parecia realmente ali uma cena de abertura se fosse uma cena de abertura dava super então acho que a gente colocaria o 4 agora né pânico 4 a gente já pode aí agora tem uma dúvida também que é pânico 5 e pânico 2 e pânico hein o primeiro o que que se acha a pânico a única que eu não gosto de pânico é a do rimbry a marcha do rimbry é do diretor a única que eu acho bem a atuação dele também não tá muito boa o primeiro a gente tem a da Therian também que é icônica ah é aquela da garagem incrível da garagem maravilhosa a da Casey é incrível a do Steve é incrível né então sim a gente tem mortes maravilhosas eu também tô na dúvida entre 2 e 5 mas acho que a do sissy é muito boa pois é da Jury não eu colocaria o 2 porque o Ghostface aqui você falou que o Ghostface tá ousado em pânico 2 mas em pânico 5 ele matou a xerife não foi nem dentro de uma van igual foi o Rank dentro de uma van vira uma van tremenda e fala pode estar acontecendo o atos libidinosa dentro daquela van e o suspense da construção pra depois matar o Wes e o Wes quase viu a mãe dele porque a ideia do Ghostface era que o Wes encontrasse a mãe dele voltasse pra pedir ajuda e tomasse ali né porque a porta tava aberta era só ele é ele ia ver o corpo da mãe trancar aí seria legal se ele tivesse visto seria legal mas não teria elemento surpresa pra ele né sim pro Wes próprio que até mesmo o ator disse que ele levou susto naquela cena aquele susto dele viria tipo e dá pra ver é muito é muito legal todo momento o filme parece que o Ghostface vai aparecer aí abre a geladeira a música ele não vem do nada e não tem nada aí vai o banho aí tem isso aí de repente ele vira pá Ghostface eu acho que esse esse Ghostface esse filme o Ghostface é o que mais vem do nada você tá aqui do nada ele aparece eu tô aqui do nada ele vem que é atrás de mim ele é muito aleatório e ele ele tem aqui esse elemento surpresa mesmo né e as mortes são impactantes gente as mortes são incríveis é muito o Dewey ai gente matou um personagem negado negado isso não se faz só por conta disso ele era um ex-xerife ou seja matou dois xerifes eu acho que não tem nenhuma morte ruim nesse filme nós poderíamos ousar nessa e colocar ainda Pânico de 96 antes de Pânico 5 ah porque é o que você falou não tem uma morte que é zoada já vem uma revelação junto né vem uma revelação junto já vem uma metalinguagem bem-vindo ao ato Cris já vem sim o cara do carro lá o Vince né o Vince que é assim é um personagem que não se importa muito com ele mas a morte foi tão interessante né que isso é cinema que ele colocou musiquinha pra tocar trilha sonora Red Red Hand gente tem 20 anos que a gente não ouviu essa música no filme da Franquia Pânico Pânico 4 deixa eu desejar nesse espectro ali tem Red Red Hand ali gente aquela cena linda demais que isso sabe no escuro aquela luz é aquela luz né que uma manipulina assim sim ele se arrastando Ghostface ali né daquela nossa ai cena muito boa que isso é realmente vamos ousar gente sou muito fã do original se eu não fosse original nada que isso existiria mas Pânico 5 atualizou muito bem pra essa nova geração o que é Pânico é muito bom nossa Pânico 5 foi feito com muito cuidado né foi foi muito carinho realmente muito carinho agora Ghostface ai Jesus nossa esse aqui o povo né o povo gosta dessa pessoa né nossa senhora respeito mas o povo gosta né não imaginava que a galera gostava bem você já sabe do que eu tô falando do Roma né é eu não sabia que o Roma que ia fãs também gente nossa sim igual eu falei eu gosto de Pânico 3 mas se isolar cada ponto de Pânico 3 desta categoria ele é muito abaixo dos outros mas como um todo eu gosto do filme porque tem um carinho ali né mas isoladamente pra competir é difícil competir com os demais eu acho que ele como personagem também foi deixou desejar e ele como gostei por mais que ele faça tudo sozinho não tem tanto aquele impacto sabe eu sempre vou levar isso em consideração se não impactou a protagonista que é o alvo não impacta a audiência pelo menos na entrevista e a cara dela olhando pra ele tipo who are you quem é você e eu acho que nesse ponto como estamos falando de Ghostface a gente tem que levar em consideração o jeito que ele matou a motivação o personagem também a revelação e tudo isso é fraco dele a motivação é uma motivação forte se você parar e pensar tipo o ponto da motivação é forte mas o que ele fez com aquilo que eu não acho incrível de acontecer sabe ele bolou todo um um sistema contra a Sidney ele podia simplesmente ter se aproximado dela ou ter ido pra mídia falar porque ele ia ganhar muito mais publicidade do que a própria Sidney inclusive porque é um diretor que está fazendo um filme sobre a vida dele querendo ou não então isso ia dar mais publicidade do que a Sidney que ele fala você tirou tudo de mim não você podia ir mais além do que a Sidney você já é um cara rico famoso era só falar pra todo mundo olha isso faz os testes de DNA acabou o cara ia estar lindo em Hollywood e exatamente aquela coisa ele transferiu o que ele sentiu pela Maureen que é a mãe dele na Sidney mas a Sidney não tem nada a ver com isso um erro grande dos Ghost Faces é simplesmente colocar a Sidney num patamar num nível igual a outra pessoa sendo que ela própria ele poderia ter tido uma vida completamente diferente ele foi a craze da mãe mas não foi a craze da filha por exemplo se eu tivesse entrado em contato com a Sidney será que seria diferente ou se até mesmo ele tivesse tido alguma cena com ela no filme eles não tem contato nenhum não tem contato exatamente ela nem sabe quem é ele ela não sabe nem sabe que o Roman existe quanto mais nem tá dirigindo porque ela nem fica olhando muito quem é que tá no elenco de facada ela não tá nem aí pra isso ela tá isolada não quer nem saber disso sabe e aí realmente não tem aquela conexão assim entre a protagonista e o antagonista o que gera exatamente todo o conflito do filme se você não tem essa conexão essa sinergia isso acaba se quebrando e perde o impacto né que tem Pônico 3 é um filme que faz parte de uma franquia e a comparação com os demais é inevitável e a gente tá fazendo um ranking então tem que ter o comparativo e ele deixando as fotos da Maureen tipo ele faz todo um mistério ai será que eles vão perceber é aí o filme vai pra uma investigação porque ele está manipulando sendo que ele podia simplesmente ir pra mídia e falar olha ah sou filho de Maureen Prescott sou irmão da Sidney e não faz nossa esse aqui eu tava até pensando aqui em relações que o próximo também é bem que é o Pônico 6 Pônico 6 Pônico 6 assim o que é o Ghost fez tá muito muito violento o Ghost fez ele tá muito é diferentão assim né e tal mas a máscara também é muito legal né ai eu adoro a máscara pra mim é melhor da franquia a máscara é deteriorada é incrível mas eu acho que se a gente for analisar o Ghost fez junto com quem tá por trás da máscara ai deixa a desejar realmente ai quebra é completamente porque assim eu gosto do Ghost Face de Pônico 6 mas eu não gosto de quem tá por trás da máscara ele fez uma coisa complicada né ele é realmente um dos Ghost Face mais violentos é um dos Ghost Face mais assim que ataca também aleatoriamente em lugares públicos não tem tanto medo assim e tem vários artifícios ferramentas né de combate é um policial sabe você fala caramba mas quando revela meio que quebra exatamente isso sabe toda essa construção anterior e aí meio que perde esse brilho assim né é querendo ou não também se a gente for ver a questão das mortes eles também não não conseguiram matar muito bem não porque tentaram com a Mindy não deram certo tentaram com o Chad não deu certo ou seja várias tentativas falhas com a Gale com a Gale também não deu certo ou seja a Queen né a Queen foi péssima porque igual eu tava pensando em Pânico 2 porque a Deb Salt ou a Senhora Loomis é muito fraca como Ghost Face mas a gente ressignificou o Mickey então ele acabou a motivação dele subindo um pouquinho né fez ele ser bem interessante para a franquia eu fiquei gostando também do Mickey depois das nossas conversas aqui eu também mudei um pouco de opinião em relação a ele assim sabe agora eu acho ele um pouco subestimado eu colocaria talvez Pânico 2 aqui agora porque depois também a gente vai entrar aqui num ritmo frenético que aí vai ficar difícil então acho que a gente coloca o 2 e a gente vai entrar então nos grandiosos assim né tenho muita dúvida em relação principalmente com Pânico 4 porque assim a gente tem a Jill maravilhosa incrível fantástica ícone diva atemporal visionária mas em contra a ponta a gente tem um Charlie o Charlie que dá uma quebra um pouco ali mas ao mesmo tempo ele é muito brutal com a morte da Olivia da Rebeca e o ataque dele também com a Kirby não é muito brutal mas aí fica difícil agora porque tem 3 filmes que tem bons Ghost Faces os melhores vamos colocar o Pânico 1 que a gente sabe que vai ser o top eu concordo que é o Pânico 1 Billy Stu gente eles são incríveis nossa maravilhosos maravilhosos eles criaram esse personagem Ghost Faces deram vida pela primeira vez tudo aquilo que a gente já falou nos outros vídeos eles são incríveis a revelação é ótima as mortes deles são boas motivação com o disco que está acontecendo o Stu tem uma motivação mais velada a gente não sabe porquê e deixa esse mistério no ar foram os que criaram um template para todo mundo seguir logo depois é criar o check-in é exatamente não tem como mas são sensacionais os dois são icônicos juntos são personagens icônicos então primeiríssimo lugar com certeza e eu acho legal porque eles não tentam fingir que eles não se conhecem igual outros Ghost Faces que a gente já viu ah vamos fingir que a gente não se conhece aqui não eles estão juntos eles botam medo no Ranger lá na cena da locadora que eu acho incrível muito bom eles tem várias interações é muito bom tem química ali por isso que tem as teorias que eles davam uns pegas ali é um casal o que a gente mais gosta depois de Pânico ah eu acho que eu coloquei a Pânico 4 então a Jill uma das melhores Ghost Faces da franquinha inteira eu acho ela tem algo que dá uma coisa de grandiosa para o Pânico 4 sabe eu acho que o Pânico 4 ganha muita força principalmente por conta dela as mortes são boas tem suspense é bom sim é bom e tem aquela coisa dos filmes porque Pânico é a metalinguagem ele precisa falar de filmes de alguma forma tem uma conexão com Ghost Faces aqui tem não a Jill mas o Charlie ele gosta de filmes ele tem aquela interação com a Kirby então assim tem um tem esse jogo com os filmes também os dois Ghost Faces tem conexão com os dois núcleos né a Jill conexão com o núcleo da Sydney do legado e o Charlie conexão também junto com a Jill com o núcleo novo né então tá tudo bem conectado ali em relação às conexões o Pânico 5 que tem um pouco disso também né o Rich tem uma conexão com a Sam que é a grande protagonista e a Amber com o grupo novo e também com a Sam porque ela odeia a Sam odeia todo mundo odeia a vida odeia tudo ela só gosta do Stab né é já tá tudo amarradinho ali tá tudo amarradinho eu acho que eu gosto deles como Ghost Faces porque justamente as mortes são incríveis eles matam um personagem ligado querendo ou não gente é uma coisa psiqueiramente importante sabe é incrível ainda mais do Will então acho que eles são Ghost Faces bem interessantes sim nesses aspectos e tá bem fundamentado também as pessoas falarem ah mas foi injusto ah gente a nossa opinião também né conta muito pro nosso vídeo é gente mas é opinião nossa cada um tem uma opinião exato perspectiva uma ótica diferente de ver né e cada um tem um tipo de análise nenhuma análise é definitiva unânime nós somos amigos ainda gente não é porque pensamos diferente sobre um filme que somos inimigos de maneira alguma gente sim com certeza olha quantas vezes a gente já conversou aqui sobre a gente mudou a gente reanalisou as coisas olha que legal olha que saudável que coisa boa de fazer a gente tá querendo criar uma comunidade que faça também dessa forma né gente se vocês colocam o Roma em primeiro lugar comenta por que vamos entender porque quem sabe você muda a opinião da gente e fala nossa realmente a gente não tinha pensado sobre isso é sobre gente é sobre isso e a gente até levantou uma teoria que em Pânico 7 poderia o Roma ter uma conexão ali com a Sidney que ela guardou esse segredo se acontece isso e for muito bem escrito em Pânico 7 pode ressignificar o Roma em Pânico 3 exatamente tudo pode acontecer porque a Pânico 7 não pode seria muito legal gente porque aí sim colocaram uma força grande no Roma e a gente poderia até mesmo mudar de opinião e falar caramba colocou o Roma aqui e a gente pode mudar depois próximos são os personagens acho que vai ficar repetitivo vai ficar repetitivo pânico 3 a gente já falou tantas vezes em relação a gente fez análise dos 84 personagens da franquia vou deixar aqui linkado pra vocês o vídeo que o Breno olha suou pra editar 6 horas de edição é agora fica complicado também né fica vamos ver os que tem os mais legais eu gosto dos personagens que é Pânico 5 por exemplo eu gosto também eu gosto dos personagens eu acho que o 6 dá um peso maior pro 5 né que desenvolve mais os personagens se a gente for isolar só do 5 mas com 6 eu acho que dá uma que a gente analisa junto porque faz parte da construção né da história mas eu gosto também do 5 o 4 eu acho que o 2 eu acho que o 2 o 2 eu acho que tem uns personagens mais carismáticos é né acho todos fofinhos acho todos legais sabe a Heli tadinha o Derek um coitado querido sabe a Cici maravilhosa gente sabe os personagens secundários são bem legais querendo aquelas meninas lá da fraternidade que são aleatórias barriga mesmo assim né os policiais também não tem muito assim o que fazer o Cotto também chato é muito difícil hoje gente o que você acha dos 6 vamos ver os 6 assim olha é que os 6 ele é muito repeteco dos 5 é então tem 5 que apareceram no filme anterior o Quarteto Top mais a Gale em relação ao Quarteto Top o 6 é mais forte ele é ele reforça a amizade eles são mais fechadinhos né até pra relação da Sam com a Terra também é a Sam tá maravilhosa meu Deus a Sam é sobre o nosso conceito depois do 6 mas o 5 também a gente tem um crio completinho ainda né tem e tem os amigos ali da escola eu acho que eles tem uma boa química parece que eles realmente estão ali né conectados é o 6 também tem muitos personagens who personagens esquecíveis né também em relação a isso vamos pensar vamos assim Pônico 4 quais personagens incríveis nós temos tem a Kirby a Jill a Sidney o trio né a Sidney a Judy o Crio sempre vai ser o Master mas pensando talvez assim nos novos personagens que a Judy eu gosto é a gente tem então a Jill a Kirby a Judy a Olivia a gente tem pelo menos uns 4 interessantes Pônico 4 talvez poderia entrar aqui sabe porque tem os personagens legais mas a maioria não é a Judy por mais que ela seja nesse filme pra mim eu acho que o grande destaque dela é no 5 não então vamos colocar Pônico 4 tem personagens legais só que no contraste com os demais eu acho que ele fica um pouco atrás é um pouquinho atrás acho que eu colocar aqui talvez Pônico 6 porque Pônico 5 a gente tem o Crio também junto com o Quarteto Top mas a Judy é muito legal o Wes também é muito legal Amber Ritchie também são interessantes tem o retorno da Kirby mas a gente já até falou sobre isso que acabou meio sendo escanchada ela tinha também um potencial mal aproveitado Pônico 2 ainda tem umas barriguinhas de personagens que Pônico 5 não tem é porque Pônico 2 tem muitos personagens Pônico 5 é mais minimalista em relação a personagens a gente tem muito pouco mesmo só dois policiais ali e tal mas eu gosto do 2 eu também gosto eu acho eles tão simpáticos tão carismáticos tão legais tão sabe a gente realmente se importa muito quando eles morrem assim sabe então acho que a gente pode colocar assim ó Pônico 5 agora porque querendo ou não a boa parte do elenco tá em Pônico 6 também então já tá ali meio conectado com 6 agora Pônico 2 e 1 e 1 que gente chegando o Himbre acho que todos ali são eu e o Xerife e ok tem uns personagens barrigas assim né tem o pai do tem é verdade tem o pai do Billy ah mas é mas caramba não mas olha Casey a gente tem o Krio a gente tem o Billy tem o Stul tem a Tate são personagens ícone não tá bom eu acho que é também eu acho que tá bom mas eu acho que todos os personagens em Pônico 1 eles têm um tempo de tela de brilho todo mundo tem uma cena que se destaca e que é impactante e que é muito legal tipo o que é o cartão de visita daquele personagem aí você fala da Tate tem uma cena você fala ah sabe são cenas marcantes que eles têm no filme eles são muito bem desenvolvidos também eles passam mais tempo no filme como são poucos personagens então eles estão mais no filme você vai ver mais a interação entre eles são mais desenvolvidos são mais carismáticos sabe eu acho mais legal e agora suspense esse é legal será que Pânico 3 também vai ser o último aqui dessa sério eu assim ele tem mais ação né eu não tenho tanto suspense no filme por mais que tenha mais mistério é algo muito mais assim gramático sabe tem muito mais arco mais gramático as cenas de morte não tem aquele suspense que te deixa aflito tenso não tem realmente uma grande perseguição sabe que vai te deixar ali meu Deus calma torcendo pro personagem sabe não te deixa aflito em momento nenhum você assiste o filme vai assistindo e vai nessa sabe não tem algum momento que você fica vibrado e que te prenda e parece que o filme ele tem dificuldade em criar essas cenas de suspense também né porque tá sempre nessa investigação e aí a identidade do assassino às vezes fica um pouquinho em segundo plano assim pra você saber quem é ele e aí o suspense que precisa ter nas cenas de ataque do Ghostface eu não acho muito bem feita eu acho que a mais memorável tipo ânico 3 é quando o Dewey vai descer no porão que a Gale tá falando com ele no telefone ele não sabe se é a Gale ou se não é aí fica aquele suspense dele abrir a porta mas aí a cena é quebrada com aquela maldita daquela faca que vai girando e bate na cabeça do Dewey aí não dá pra defender gente lá e vai direitinho ali né com a ponta que não parece que foi assim que ele mirou fez a conta da física né fala assim se eu jogar com essa força aqui ele vai ligar tantas vezes e vai bater com o cano da arma quando vem um suspense ele é quebrado com um esquete de comédia exatamente então pra mim essa cena quando fala que suspense em Pânico 3 eu lembro muito dessa essa é boa mas o clímax dela o clímax da cena é quebrado completamente e a construção toda vai pro ralo agora que fica muito difícil o que você acha do suspense em Pânico 2 tem a perseguição da Gale tem toda aquela cena do carro tem a ligação também do Randy a cena de morte da Cici eu acho que tem muito suspense deixa muito aflito nossa a cena da perseguição da Gale pra mim é maravilhosa ela é maravilhosa essa cena é incrível gente como eu amo essa cena nossa a gente tem que ter colocado aqui perseguições também nossa sensacional a cena dela eu acho que Pânico 4 ele tem suspense mas eu não acho que tem tanto suspense suspense assim sabia? é eu acho que o maior suspense que o filme tem é na cena da Olivia eu acho que o suspense morre onde ele entrega mais aquela ligação né da Kirby a gente achando que talvez gostasse esteja no armário mas não tá e tem um suspense interessante a Rebecca também tem um pouco a do Rob tem um suspense não é algo realmente que me deixa tenso ali migrado com medo paralisado acho que o que mais me deixou assim tenso foi a da Rebecca e da Olivia principalmente eu tô tentando pensar em Pânico 6 porque Pânico 6 ele tem mais suspense você acha? muito não é que eu acho ele tão ágil eu acho ele muito rápido nas coisas não tô falando isso como ponto negativo tanto que é um dos pontos que eu gosto de Pânico 6 acho que por conta dessa questão dele ser extremamente elétrico você já tá tenso nessa eletricidade de ação das coisas que acontecem e ali você já fica naquela coisa sabe e fica naquela expectativa já você já fica com aquela granalina em alta e aí quando tem uma cena de suspense ela é bem construída que isso eu fiquei extremamente tenso naquela cena do do metrô que isso eu ficava assim na cadeira tipo sabe aquela luz piscando e sabe eu não fiquei assim e tudo paralisado assim sabe ai eu achei essa cena maravilhosa a da Gayle também né a cena dela com o telefone ela procurando Ghostface em algum lugar que a gente já tá traumatizando com Dewey então a gente fala assim ai ela vai morrer ela vai morrer ela vai morrer sabe então eu fiquei muito tensa no cinema assim quando eu fui assistir o filme eu fiquei muito tensa muito tensa porque meu Deus tem que dizer que ferrou porque como é que a gente vai definir esse negócio eu acho que eu colocaria o 4 porque se a gente analisar o filme inteiro o 4 tem alguns pontos de suspense bem isolados ali em relação ao filme eu acho ele tenso sabe aquele filme tenso assim eu não acho ele muito tenso porque ele também tem muitas coisas de comédia e de humor ácido então ele vai quebrando esse suspense ao longo do filme eu penso mesmo o Lipônico 4 mas eu acho que se a gente for analisar nessa questão então da criação do suspense ao longo do filme qual que você acha que você colocaria agora assim em relação a isso o 5 tem um suspense também tem mas eu acho que o maior suspense do 5 é muito na morte do Wes né também que você pula que você fica naquela expectativa eu tava pensando de repente em colocar Pânico 5 agora é eu acho eu acho também Pânico 5 nesse aspecto todos aqui tem um certo grau de suspense né tem claro até pôr o 3 também se você pegar tem o suspense também né em alguns é que a gente precisa definir o maior do suspense com o menor do suspense então aí o problema é esse meio eu arrisco em dizer posso ser mecralhado aqui nesse exato momento mas eu arrisco em dizer que Pânico 6 pra mim é um dos que mais tem é porque exatamente o filme já começa assim sabe no auge você já começa com a Laura que aí já vem a morte dela com a revelação do Jason que já vem a morte do Ghostface com o que o Ghostface que ali você já vai na Sam que a Sam já vai receber uma ligação na bodega sendo atacada que ali depois já vai com aquela cena de suspense na escada que ali já vai sabe é uma coisa acontecendo uma coisa que é a outra que você já fica tenso o filme quase todo o que vai acontecer sabe e você fica com medo de alguém morrer você fica com medo da Gay morrer você já tá traumatizado com Pânico 5 então eu pelo menos eu fiquei muito tenso de verdade e tinha muito muito tempo que eu não ficava realmente tenso no filme da franquia Pânico o 6 criou-se isso pra mim sabe porque o Tom acho o Tom sombrio eu acho o Tom macabro do filme sabe eu acho que ele tem um Tom ele não tem muito essa coisa de trazer um pouco mais de comédia de trazer um humor mais ácido ele não ele é um filme mais rígido né ele traz esse aspecto essa atmosfera mais macabra é o que eu senti assistindo um filme até o próprio primeiro Pânico e o segundo traz ainda aquela coisa do Ghost que fez esse trapalhão né ele escorreja é tem isso joga o vaso na cabeça dele ele fica meio tonto ele cai tem um pouco desse humor assim né ainda tinha isso agora esse aqui não ele é muito focado por isso que eu falei eu gosto do Ghost que fez de Pânico 6 mas eu não gosto de quem é o Ghost que fez engraçado eu acho que o Pânico 6 ele é muito intenso né os personagens eles estão com medo a todo momento eles não tem muito tempo pra se contrair porque assim eu acho muito interessante que o 6 lida muito com os traumas dos personagens tá todo mundo meio sombrio né é tá todo mundo sombrio e é interessante como cada um dos quatro eles vão lidar com os traumas de maneiras completamente distintas ele cada um vai pra um lado completamente diferente sabe então eu acho que eu sinto um peso muito grande das coisas que aconteceram no passado dos quatro sabe e o Pânico 2 que acontece isso ainda tem um pouquinho de leveza porque a Cine ela tem um trauma dela mas ela tá tentando seguir com a vida dela a gay não liga pra nada praticamente já fez o livro já ganhou dinheiro então essa parte assim de traumas de consequências pros personagens eu sinto muito na Cine e no no Dewey na Gay eu não tanto mas em Pânico 6 a gente tem os quatro os quatro principais sabe lidando com isso isso gera exatamente tudo que acontece em Pânico 6 assim tudo que eles vão agir quer colocar Pânico 6 em primeiro então? olha pela minha minha sensação né por essa questão assim eu colocaria talvez o sexto porque eu acho que te deixa mais tenso sabe eu acho que realmente ele é o mais tem essa coisa assim que você ficar preocupado o tempo inteiro né exatamente você fica com uma noia na cabeça que você não sabe explicar eu colocaria o dois ainda na frente do primeiro concordo eu colocaria também então é isso nossa conseguimos eba conseguimos essa daí foi difícil hein que suspense e agora nós temos o mais legal de todos né que é é o mais legal mas calma tá antes de falarmos aqui o nosso ranking dos filmes final quero que vocês se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos se vocês ainda não são inscritos no canal do Breno vão lá também no canal Quarta Parede que eu vou deixar linkado pra vocês se inscrevam no canal dele vão maratonar os outros vídeos pra vocês entenderem exatamente o que a gente pensa de cada uma dessas categorias porque a gente realmente fez uma análise minuciosa de tudo isso coloca nos comentários o que vocês querem ver na segunda temporada e também o ranking de vocês que é muito importante vocês estão ouvindo a nossa opinião e nós queremos saber a de vocês então põe aqui qual que vocês acham que tem a melhor abertura as melhores marks ghost faces suspense coloca aqui porque não tem certo e errado tem apenas a opinião de vocês e a nossa e tá tudo certo exatamente isso aí gente vamos então pro ranking final ai colocar pânico 3 é com muita dor no coração imagina você ama pânico 3 eu gosto muito de pânico 3 mas acho que fica óbvio porque também a gente colocou pânico 3 em último lugar em tudo é de repente eu boto aqui em primeiro é sabe então acho que já imaginavam né assim que seria exatamente o último agora que fica difícil até porque esse ranking final ele é meio que o resultado de tudo que a gente falou ao longo dessa dessa temporada tem a questão do nosso gosto tem o nosso gosto só que a gente não pode deixar de levar em consideração tudo que foi falado porque aí a gente anula todas as discussões que nós trouxemos ao longo desses oito episódios né exatamente eu fico muito na dúvida porque eu tenho uma espécie de equilíbrio e desequilíbrio entre pânico 4 e pânico 5 porque eu colocaria pânico 4 4 é então eu fico eu fico muito entre esses dois assim de tudo que a gente falou desses episódios todos né eu eu acho que agora eu realmente também coloco o 4 nesse aspecto é eu amo o 4 só que eu acho que o 5 ele sabe mais do que ele quer ele tem um tom próprio é um filme que ele tem coesão sempre e pânico 4 ele tem alguns remendos você percebe que tem cenas que foram colocadas ali só pra encher linguiça o final que pra mim é a parte mais fraca de pânico 4 aquela cena do hospital eu não gosto daquela cena e a cena de abertura a gente analisando exatamente tudo o que a gente falou realmente pânico 4 ele agora eu dá pra montar melhor o ranking porque toda vez que eu montava assim comigo mesmo eu ficava na dúvida entre 4 e 5 4 e 5 eu ficava naquela dúvida cruel mas agora pela primeira vez eu consegui finalizar por tudo que a gente falou aqui que eu concordo que pânico 4 fica nesse aspecto aqui exatamente porque assim o 5 realmente é mais sólido o 5 também ele tem um grande impacto da franquia como um todo por conta da morte do Jui principalmente então não é aquele repeteco de que o Crio aparece um novo elenco de personagens o elenco novo morre todo mundo e sobressalmente o Crio de novo e o 4 acho que ele sobressai muito por conta a Jill a Jill que é o 4 que dá força maior ao 4 é a Jill e na proposta de apresentar a franquia pânico para uma nova geração que era a ideia de pânico 4 pânico 5 fez muito bem muito bem e acho que ressignificou o Ghostface porque assim Ghostface também ficava muito aquela questão dúbia mas também aquela questão dele ser muito estabanado de ter um pouco de comédia conectar com todo mundo em pânico eu acho que o 5 ele começou a elevar um pouco o Ghostface o 6 colocando ele num patamar assim tipo de sabe violentasso olha se eu tivesse fazendo o meu ranking eu concordaria até esse ponto mas eu colocaria o pânico 5 na frente de pânico 6 eu gosto mais do que de pânico 6 muito eu amo o pânico 5 eu acho ele muito bom eu acho ele sólido maduro tem coesão não tem muita barriga no filme eu acho ele também tá brutal tá sinistro as atuações são boas e pânico 6 eu sinto algumas barriguinhas assim sabe que personagem eu acho que tá todo mundo muito seguro ali naquele filme quando ele acaba ele me decepciona por não ter arriscado com aqueles personagens contando que o pânico 7 fosse acontecer pela proposta de 6 e o que ele encrega deixa um pouco a desejar se a gente for pagar pra pensar sobre realmente é porque eu tô pensando assim pânico 5 ele não só é um bom filme mas como ele é muito importante pra franquia pânico 6 é apenas uma continuação do que foi pânico 5 ele eleva e tira a franquia da zona de conforto porque pânico 5 ainda estava um pouquinho trouxe o personagem legado aí arriscou muito em matar o Dewey nossa arriscou demais então eu acho um filme corajoso no meu ranking o pânico 6 ele ficaria em segundo sério? de verdade depois o pânico 2 e ele seguia exatamente assim nesses três que até mesmo quando eu fiz um vídeo lá no meu canal eu coloquei pânico 6 em segundo porque ele é o mais diferente de todos sabe ele tenta trazer elementos novos ele é o que mais realmente me deixou muito tenso eu acho os personagens muito bem construídos a relação dos quatro eu acho que é muito forte acho incrível o que ele faz em relação a trazer os traumas de cada um deles de maneiras distintas eu acho que o Ghostface está realmente tenebroso né a figura dele a figura do Ghostface é o único filme da franquia que eu fiquei com medo do Ghostface foi pânico 6 eu falei assim nós não queremos encontrar com esse cara nunca na minha vida o resto ficava zoando é Ghostface agora esse realmente não quero encontrar com ele ele tem exatamente ele tem alguns furos de roteiro o final do filme realmente deixa um pouco a desejar a questão da revelação tudo mais né mas eu eu gosto bastante dele porque ele traz elementos surpresas assim sabe a abertura pra mim é uma das melhores eu gosto dos personagens eu gosto muito de pânico 6 eu acho eu gosto da vibe sabe e que sabe eu entendo total e entra num ponto que é muito pessoal agora porque é como eu falei a gente gosta dos filmes da franquia mas cada um por um motivo cada um por um ponto você gostou do estilo de pânico 6 eu já gosto mais do estilo de pânico 5 pela forma que ele é levado eu acho que ele é um filme maduro bem feito com cuidado é sabe com muita paixão pânico 6 ele me surpreendeu muito com tudo que ele fez eu gosto de pânico 6 mas eu acho que pânico 5 pra mim ele tem uma importância na franquia pânico 5 eleva pânico 6 assim como pânico 6 eleva pânico 5 é muito conectado um precisa do outro sabe então pelo jeito a gente deixa o pânico 2 aqui vamos deixar o pânico 2 ai você vê que eu adoro o pânico 2 eu amo também sabe é um filme que dá aquela nostalgia dos anos 90 sabe os personagens adoro os personagens adoro o suspense também tem algo muito anos 90 muito muito mas eu acho que é mais anos 90 que o original a musiquinha a vibe também do filme sabe eu acho muito legal é um filme divertido é um filme que te acolhe é um filme nostálgico ele é muito gostoso de assistir sabe oi Jesus talvez no meu íntimo eu colocaria o primeiro pânico em primeiro ah não é o primeiro primeiro né eu colocaria pânico 5 em segundo então vamos fazer vamos colocar pânico 2 então porque a gente está defendendo não ter efeito pânico 5 e ter efeito pânico 6 vai acabar sendo um deles vai acabar a gente ficando ali no meio e pânico 2 tadinho pecado pecado é muito fofinho é muito gostosinho ele é gostoso eu até tenho que concordar com você se a gente for analisar a escrutura do filme o 5 ele é mais sólido do que o 6 em relação a isso porque o 6 ele tem um pouco mais de erros deixa a gente um pouco decepcionado ver que poderia ter sido um pouco melhor o tanto que a gente espera o tanto que encrega não se conecta tanto e o 5 ele nesse aspecto ele é um filme mais sólido você venceu não e tem outra coisa antes de definir porque assim eu acho que pânico 5 assim como pânico de 96 eles são muito felizes em apresentar personagem porque pânico de 96 apresentou o trio que nós conhecemos perfeito pânico 5 apresentou o quarteto top que aí você pode falar não tinha tanta significância ali talvez você não sabia o que ia acontecer aí em pânico 6 trouxe de volta e você vê que pânico 5 apresentou ótimos personagens eu ainda prefiro o trio original do que o quarteto top mas porque eu amo o trio original é porque eu acho que o pânico 6 ele arrisca mais não sei do que o 5 sabe também por isso eu gosto tanto de 6 ele arrisca mais ele tenta trazer um ritmo diferente algo de diferente é ele é inovador para a franquia eu não é só que eu tenho medo de ser injusto com o pânico 5 ai Breno me perdoa pronto é que essa foi difícil é que eu entendo o real sério eu também te entendo eu entendo pânico 5 pânico 6 estão muito bem colocados ali são dois ótimos fiões são ótimos fiões terminamos é isso gente é difícil não é fácil não nossa a gente tem que pegar coisas minuciosas que fazem um pouco de diferença para a gente poder elencar porque realmente é uma franquia que a questão de qualidade é estável até se a gente for parar para pensar você fala caramba é difícil uma franquia ser tão assim dessa forma não tem filmes ruins a gente antes de passar por toda essa fase de vídeos a gente tinha algumas opiniões já formadas durante anos a gente estava ali batia e como a gente foi ressignificando vendo várias outras coisas dá um bug que a gente vai mudando muito nossas percepções e aí fica mais difícil ainda de a gente poder rankear exato igual se você me passa essa tier list agora sem discutir com ninguém eu vou fazer ela aqui muito rápido mas como estamos aqui debatendo discutindo os pontos e com base nesses outros sete capítulos que nós já fizemos dessa temporada então não é tão simples assim na hora de definir coloquem o ranking final de vocês nossa eu estou muito curioso para saber gente qual que é o favorito de vocês da franquia que aqui vai destoar bastante é legal ver com certeza é legal então coloca que eu quero ver eu vou dar coraçãozinho em todo mundo que colocar o ranking pelo menos o ranking final a gente vai colocar um coraçãozinho terminamos a primeira temporada terminamos chegamos chegamos na nossa seta final que delícia né com chave de ouro eu amei amei demais os nossos vídeos amei gravar aqui amei de muito mesmo achei muito legal muito divertido e aprendemos várias coisas eu estou ansioso para a segunda temporada também estou muito ansioso gente decidem logo o tema da segunda temporada porque a gente vai também começar a preparar começar a produção dessa temporada que aí a gente pode ver quando que a gente vai lançar também então fiquem ligados em novidades aí viu galera que a gente vai revelar siga a gente também lá nos nossos instagrams hein galera porque lá também a gente coloca a revelação da segunda temporada direitinho os episódios as datas também tudo direitinho igual a gente fez com a primeira a gente faz um suspense básico ali mas segue a gente também nas redes sociais que a gente posta muita coisa legal lá também com certeza e Breno mais uma vez obrigado por essa parceria foi uma delícia pessoal do canal do Breno que veio aqui também muito obrigado por terem me acolhido aí no canal do Breno foi bem gostoso vocês são maravilhosos deixam comentários incríveis aqui nos vídeos do meu canal também nos vídeos que saem lá no canal do Breno acho muito legal até comentei com ele falei os seus inscritos são muito legais eles comentam eles estão sempre discutindo nos comentários coisas de cima acho isso muito muito importante e aqui no meu canal isso também está começando a acontecer o canal está crescendo várias pessoas comentando e eu estou muito feliz eu adoro ver interação aberto a todo mundo aqui aberto é isso vamos interagir estamos aqui para interagir e mandar um beijo também aos seus inscritos eu sei que também que vocês estarem lá no meu canal assistindo os vídeos comentarem também muito obrigada a vocês também por ajudarem a fortalecer lá também o meu canal e vamos criar essa comunidade linda que estamos nesse exato momento e que cresça cada vez mais muito sucesso para a gente muito obrigada a todo mundo aqui até a próxima temporada até a próxima temporada e a gente vai se ver ainda né Breno antes dessa temporada vamos tentar pode fazer uma live pode fazer um filme a gente não precisa aparecer só daqui a algum tempo não a gente pode aparecer mais vezes não é mesmo já de casa só papear só falar as coisas obrigado gente por ter acompanhado essa primeira temporada e nos vemos juntos na segunda temporada que eu sei que vocês fizeram no sábado passado tchau tchau tchau